Boa tarde, boa tarde gente, tudo bem? Prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Sou o professor Alexandre Moura, professor de matemática. Hoje a gente vai trabalhar um tema que vocês já têm uma certa noção, a gente vai trabalhar uma área da matemática que é a geometria, tá? E assim, quando se trata de geometria, a gente sabe que existem três grandes blocos. Existe a geometria plana, existe a geometria espacial, que são as duas mais importantes para a prova do Enem, e existe um tipo de geometria que a gente chama de geometria analítica, que é como se fosse um elo entre a geometria plana e a álgebra, tá? Então assim, a geometria plana é um tema que é muito abrangente, é um tema que é muito extenso. Então o que a gente vai fazer hoje? A gente vai abordar hoje um tópico da geometria plana, tá? Dos diversos assuntos que a geometria plana pode abordar, como razões trigonométricas no triângulo retângulo, o que mais? Semelhança de triângulo, segmentos proporcionais, tem um monte de coisa que a gente poderia trabalhar dentro da geometria plana. Só que eu escolhi, até pelo tempo que a gente tem, que é bastante curto, trabalhar aquele tópico da geometria plana que mais vocês vão encontrar nas provas de vestibular. Independente de ser a prova do Enem, qualquer prova de vestibular, dentro do tema de geometria plana, dentro do tema de geometria plana, aborda muito mais o tema relacionado à área das figuras planas, tá certo? Então pessoal, por favor, vamos pegar o material de vocês na página de número 30. Material na página de número 30, tá? Tranquilo? Vamos lá? Então vejam só, por que que trabalhar com área, pessoal, é tão importante? Por que que essa parte da geometria, a gente precisa realmente dar um pouquinho mais? Vejam só, a gente tá diante agora de um novo tipo de vestibular. A prova do Enem deixou de ser uma prova conteudista, aquela prova que cobrava simplesmente fórmulas sem associação com as coisas do cotidiano e a gente mudou agora pra esse estilo novo, que é o estilo do Enem. Então o que é que normalmente a prova busca fazer? Ela busca fazer com que a matemática tenha algum sentido no dia a dia. É você saber o seguinte, por que que eu estou estudando esse tópico da matemática? Por que que estudar geometria é importante? No que é que ela vai me ajudar a resolver problemas do meu cotidiano? Então eu vou passar aqui pra vocês uma situação que é bastante lamentar e que assim, vocês certamente já passaram. Muitas vezes você vai fazer uma reforma na sua casa, uma reforma em algum cômodo e você precisa, por exemplo, pintar novamente uma parede, né? Às vezes a parede tá gasta, a gente vai pintar a parede. E aí como é que a gente vai saber quantas latas de tinta eu vou precisar comprar pra pintar a parede? Qual é a primeira coisa que o vendedor vai perguntar? Ele vai perguntar logo qual é a área da parede que você vai pintar. E aí de acordo com a área da parede, ele vai fazer um cálculo e vai te dizer quantas latas de tinta você vai precisar comprar, não é assim? Você vai trocar, por exemplo, o piso. Eu vou trocar o piso de um determinado cômodo. Aí você vai em uma determinada loja e vai comprar azulejo, vai comprar alguma coisa. Tá, mas quanto você precisa comprar? Depende da área que você quer colocar de novo, que você quer cobrir, não é assim? Então assim, a história da área é bastante importante e está atrelada a muitos problemas do cotidiano. Existem figuras planas de vários tipos diferentes. A gente pode trabalhar com triângulos, com quadrados, com retângulos, com losangos, com trapézios. Mas é o seguinte, eu trouxe pra vocês aqui uma série de exercícios e vocês vão ver que a maioria deles gira em torno de dois aspectos. não são os únicos, mas certamente são os mais importantes. São os quadriláteros, aí a gente está falando aí normalmente de quadrados e retângulos. Existem outros tipos de quadriláteros, mas a gente vai abordar mais os quadrados e os retângulos. Os triângulos e a circunferência. Esses três temas dentro do subtema da geometria plana, vocês vão ver que é o que mais cai na prova do Enem em relação a cálculo de área, tá bom? Então, meus amigos, vamos aqui comigo na página de número 30 acompanhar a resolução da primeira questão, tá? Vamos lá, gente. Página de número 30, questão de número 1. Antes da gente começar, só mostrar pra vocês uma coisa que eu acho que é realmente importante. Muitas vezes a gente fica se questionando assim, Alexandre, matemática é um assunto que é muito extenso. Se eu for estudar tudo da matemática, eu sei que às vezes eu não vou conseguir aprender tudo. Tem coisa demais. O que é que eu poderia focar mais? Não é assim? Tem algum tema que eu precise estudar mais? Tem. Que temas são esses? São os temas que são abordados em um documento que a gente chama de matriz de referência. O que é matriz de referência? É um documento que diz aquilo que vai ser cobrado na prova do Enem. Ele é dividido em competências e habilidades. E dentro desse documento, pessoal, existe uma competência que é a competência de número 2. Deixa eu passar aqui pra vocês. A competência de número 2, que ela trata exatamente do cálculo de área. Não tá aparecendo aqui, mas... No finalzinho, depois a gente volta pra comentar, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão do exercício de aprendizagem, página de número 30. Questão da prova do Enem do ano passado. Questão bem interessante. O enunciado diz assim, ó. Um senhor, pai de dois filhos, deseja comprar dois terrenos com áreas de mesma medida para cada filho. O que é que eu queria que vocês fizessem? Que vocês marcassem no texto de vocês essa passagem que diz assim, ó. Comprar dois terrenos com áreas de mesma medida. Isso é uma informação importantíssima para a resolução do problema. Vocês vão ver que é isso que acaba resolvendo a situação depois. Um dos terrenos visitados já está demarcado. E, embora não tenha um formato convencional, como se observa na figura B, agradou o filho mais velho. E, por isso, foi comprado. O filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma casa que quer construir. Mas, para isso, precisa de um terreno na forma retangular, como mostrado na figura A, cujo comprimento mede, o comprimento é 7 metros maior do que a largura. Aí, a pergunta da questão é a seguinte, para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular, cujas medidas em metros do comprimento e da largura sejam iguais respectivamente a quanto? Então, vejam só o que é que a gente vai ter que fazer na resolução dessa questão. O enunciado diz que um senhor vai comprar dois terrenos e esses dois terrenos precisam ter exatamente a mesma área. Um tem um formato que é bem conhecido, que é o formato de um retângulo, que é o que está na figura A, e o outro tem um formato não tão convencional, que é o que está marcado na figura B. E aí, o que é que é importante na questão? Que o enunciado diz para a gente que as áreas precisam ser iguais. Vejam que a figura B, as dimensões já estão indicadas. Tem aí, 21 metros, 3 metros, 15 metros, 15 metros, isso na figura B. Na figura A, apresenta uma variável, o comprimento é x mais 7 e a altura vale x. Significa dizer o que então? Que o comprimento tem 7 unidades a mais do que a largura. E aí a pergunta da questão é o seguinte, que medidas esse terreno retangular precisa apresentar para que ele tenha uma área exatamente igual à área dessa figura B? Então a questão toda gira em torno disso. Eu preciso encontrar um valor do x, um valor do x que seja adequado para depois que eu fizer a substituição, a área da figura A e a área da figura B fiquem exatamente iguais. Que valores são esses? Bem, alguns alunos poderiam dizer assim, Alexandre, será que eu posso pegar as alternativas e sair testando? Pode. Mas aí se você pegar as alternativas e sair testando, qual é a única certeza que você vai ter? São as possibilidades que você tem de área para a figura de número 1. Porque vejam bem, o problema da questão toda não é a figura 1, porque para calcular a área de um retângulo é bastante fácil. como é que a gente faz para calcular a área de um retângulo? Não é só fazer a base vezes a altura? Então esse não vai dar trabalho. O problema é saber como é que eu vou fazer para calcular a área da figura B. Porque essa figura B, pessoal, não é uma figura convencional. Essa figura B não é um quadrado, do jeito que está, não é um retângulo, não é um trapézio, não é um losango. E é o quê? É uma figura que não faz parte daquela relação que habitualmente a gente trabalha. Sim, e aí como é que eu vou fazer então, Alexandre? para conseguir calcular a área de uma figura dessa que é um pouco fora do convencional. Normalmente existem duas técnicas. Que técnicas são essas? Ou você completa a figura para que a figura passe a representar alguma coisa conhecida, ou então tem uma outra técnica que é bastante interessante, que seria você pegar a figura desconhecida e quebrar em vários pedacinhos. Só que a gente vai quebrar de uma forma tal que cada pedaço seja possível efetuar o cálculo da área. Está certo? Então a ideia da questão seria o seguinte, acompanha comigo. Nós temos esses dois formatos de terreno. Formato A, figura A, que é um retângulo, e esse formato B, que eu não sei o que é. Eu preciso que os dois tenham a mesma área e quero determinar qual é o valor do X para que essa igualdade seja satisfeita. Então vejamos lá como é que a gente vai fazer. Primeira coisa, gente, olha só. Eu vou pegar a figura B, que é a figura mais esquisita, e vou dividir a figura B em duas. Como é que a gente vai fazer? Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão ligar desse ponto que está lá em cima para o que está lá embaixo, na figura B. Então dividam a figura B em dois triângulos do jeito que eu estou fazendo aqui. Alexandre, eu vou fazer depois isso. Não, pessoal, façam agora. Façam esse desenho agora, está certo? Porque senão depois vocês não vão entender a resolução da questão. Porque assim, olha, o que é que realmente é importante? A gente conseguir quebrar a figura, a gente conseguir fazer uma decomposição da figura em figuras cuja área a gente consegue calcular. E a gente pegou aquela figura que era mais esquisita e acabamos transformando em dois triângulos. E aí vem aquela ideia. E como é que eu vou fazer, então, para efetuar o cálculo da área de um triângulo? Lembra como é que faz para calcular a área de um triângulo, gente? A área de um triângulo como é? É base vezes a altura dividido por dois. O que é a área? É você saber qual é a região ocupada pelo contorno daquela figura, né? Então a área de um triângulo é base vezes a altura dividido por dois. Então o que é que nós vamos fazer? Eu vou destacar novamente essa figura, certo? E vou dizer o seguinte, que a área do retângulo, que é a primeira, tem que ser igual à soma das áreas desses dois triângulos. Lembrando mais uma vez, o que é que o enunciado da questão pediu lá no começo? O enunciado pediu que os dois terrenos tivessem a mesma área. A primeira área é a área de um retângulo e a segunda área eu acabei quebrando em dois triângulos, que eu chamei de área 1 e área 2. A área do retângulo eu sei calcular, é base vezes altura. E a área do triângulo eu também sei calcular, é base vezes altura dividido por dois. Então vamos fazer esse cálculo. Vamos ver como é que a gente calcula cada uma dessas áreas, tá certo? Vou fazer o seguinte, vamos pegar o retângulo. Nós temos as dimensões. Quais são as dimensões desse retângulo? X mais 7 de comprimento e X de altura. Se a gente efetuar o produto e esse produto indica numericamente o quê? O resultado da área, base vezes altura, a gente acabou de fazer o cálculo da área e do retângulo, tá? Então façam essa anotação na figura de vocês. Onde tem esse retângulo, você escreve assim, ó, X vezes X mais 7. Que cálculo é esse que a gente está fazendo? É o cálculo associado à área dessa figura, tá bom? Então X vezes X mais 7 é a área. Alexandre, tu não vai distribuir, tu não vai sair multiplicando? Vou, mas não agora. Vamos deixar assim, X vezes X mais 7. Muito bem, vamos voltar agora para a figura 2, para a figura B. O que é que nós fizemos nessa figura B? Como era uma figura que eu não sabia trabalhar, eu puxei um segmento e dividi a figura em dois triângulos. Então agora eu vou fazer o cálculo da área desses dois triângulos. O triângulo 1 e o triângulo 2. Muito bem, para calcular a área do triângulo 1, que triângulo é esse, Alexandre? É o triângulo maior. O triângulo 1, ele tem base 15, é só dar uma olhada na figura de vocês, ele tem base 15 e tem altura 15 metros também, né? Então se a base é 15 e a altura é 15, como é que eu faço para calcular a área de um triângulo? É base vezes altura dividido por 2. Então tu faz 15 vezes 15 dividido por 2. Isso é a área do triângulo grande, tudo bem. E aquele triângulo pequeno que apareceu, que não existia na figura e quando eu tracei aquele segmento eu acabei gerando. Como é que eu vou fazer a área? Do mesmo jeito. Base vezes altura dividido por 2. Agora vejam só que esse triângulo ele está um pouco inclinado. A ideia seria tentar pegar o triângulo menor que está inclinado e colocar o triângulo em pé. Está vendo que esse triângulo menor está inclinado? Imagina só, estou pegando o triângulo que está inclinado e colocando em pé. Isso não altera a área da figura. Só que na hora que a gente coloca em pé o triângulo eu consigo visualizar a base e consigo visualizar a altura. Qual vai ser a base dele? 3 centímetros. Qual vai ser a altura dele? 21 centímetros. E aí a partir da base da altura eu consigo fazer o cálculo da área. Como é que é calcular a área? Base vezes altura dividido por 2. Então é 3 vezes 21 dividido por 2. Então é assim que a gente vai fazer para calcular a área dessa figura B. Muito bem. E agora? É isso que eu queria calcular? Não. O que eu quero calcular é o valor do X que apareceu na figura anterior. Mas o que é que eu pedi para vocês anotarem lá no comecinho da questão? Que as duas áreas precisam ser o quê? As duas áreas precisam ser o quê, pessoal? Iguais. Então a gente vai pegar a primeira área e vai igualar a segunda. Então vamos ver como é que fica. Se a gente pegar as duas áreas para igualar. X vezes X mais 7, que é a primeira, igual a 15 vezes 15 dividido por 2, mais 3 vezes 21 dividido por 2. Está certo? Pessoal, desenvolvendo um pouquinho mais essa expressão, 15 vezes 15 dá 225, 3 vezes 21 dá 63. Aí tem uma coisa interessante. Qual é? É que os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, não há necessidade de tirar o MMC. Denominadores iguais você só faz repetir o denominador e soma os numeradores. Você vai fazer 225 mais 63. Então a igualdade vai ficar assim, ó. X vezes X mais 7 igual a... Aí você vai fazer 225 mais 63. 225 mais 63 dá 288. 288 dividido por 2? 144. Então ficou X vezes X mais 7 igual a 144. Conseguiram anotar até aí? Sim, gente? Beleza. Então vamos para o próximo passo. E agora o que é que nós temos? Nós estamos diante de uma questão agora de álgebra. A gente está diante do que a gente chama de equação polinomial do segundo grau. Eu vou sair multiplicando, ó. X vezes X mais 7. Quando a gente distribui, fica assim, ó. O X vezes X fica X ao quadrado e o X vezes 7 fica 7X, né? Então fica assim, ó. X ao quadrado mais 7X. O 144 vem pra cá, ó. Menos 144 igual a zero. E aí esse passo eu vou pular, tá certo? Nós temos uma equação do segundo grau que está montada. Você vai precisar saber resolver a equação do segundo grau através daquela fórmulazinha que a gente chama de fórmula de Bhaskara. Calcula o delta e encontra as raízes. Quando a gente resolver a equação, nós vamos encontrar como resposta final dois valores. X igual a 9 e X igual a menos 16. Alexandre, X igual a 9 e X igual a menos 16. O menos 16 eu já posso cancelar? Pode. Pode cancelar por quê? Porque se você olhar pra figura do retângulo, você percebe que o X é a medida da altura. Como é que uma altura pode ser menos 16 metros? A altura tem que ser um valor positivo. Não precisa ser um valor exato. Não precisa ser um valor inteiro. Mas precisa necessariamente ser um valor positivo. Então entre os dois valores que nós encontramos, X igual a 9 e X igual a menos 16. O que a gente vai fazer? É eliminar o menos 16. encontrar que o X vale 9. Muito bem. Depois que encontramos esse resultado, aí a questão já tá praticamente resolvida já. O que é que o anunciado da questão pediu? Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa encontrar um terreno retangular cujas medidas em metro do comprimento e da largura sejam iguais a quanto? Como é que tava a figura original? A figura original tava assim, ó. A altura do retângulo era X e o comprimento do retângulo era X mais 7. Só que eu determinei o valor do X. Quanto é que é o X? O X não é 9? Se o X é 9, qual é a altura desse retângulo? 9. E quanto é que mede o comprimento desse retângulo? 9 mais 7. Quanto é que é 9 mais 7? 16. Significa dizer então que o terreno retangular precisa ter que medidas? 9 metros e 16 metros. Tem alguma opção que tem isso, gente? 9 metros e 16 metros? Tem ou não? Qual item? O item B de bola. Então a resposta da questão item B de bola. Como eu falei pra vocês, essa questão foi da prova do Enem do ano passado. Uma das primeiras questões da prova, uma questão que trata de áreas. Alexandre, já pensou se na prova desse ano não cair questão de área? Pessoal, eu tô pensando, mas eu não consigo acreditar que isso vai acontecer. Por quê? Porque em nenhuma edição do Enem... Olha que o Enem, a primeira edição aconteceu no ano de 1998. De 1998 pra cá, nunca existiu uma edição do Enem que não tivesse questão de geometria plana cobrando o assunto de área. Então você achar que não vai cair é uma ilusão. Estude a parte de área porque certamente esse assunto vai ser cobrado. Tá bom? Vamos lá pra segunda. Uma outra questão aqui também da prova do Enem. É uma questão mais antiga, mas é uma questão que trata de um assunto interessante, que é a história da redução e do aumento das medidas. Então vamos acompanhar aqui comigo a resolução da segunda questão. Segunda questão diz assim, gente. A cerâmica constitui-se em um artefato bastante presente na história da humanidade. Uma das suas várias propriedades é a retração ou contração, que consiste na evaporação da água existente em um conjunto ou bloco cerâmico quando submetida a uma determinada temperatura elevada. Essa elevação de temperatura, que ocorre durante o processo de cozimento, causa uma redução de até 20% nas dimensões lineares de uma peça. O que é que significa dimensão linear? Dimensão linear é o comprimento e a largura, certo? As dimensões lineares são comprimento e largura. O que é que eu queria que vocês marcassem aí? Onde o enunciado diz que causa uma redução de até 20% nas dimensões. Muito bem, vamos ler o resto. O enunciado diz assim, suponha que uma peça, quando moldada em argila, possuía uma base retangular cujos lados mediam 30 centímetros e 15 centímetros. Após o cozimento, esses lados foram reduzidos em 20 centímetros. Aí a pergunta é, em relação à área original, a área da base dessa peça, após o cozimento, ficou reduzida em quanto? Então, a ideia da questão seria o seguinte, ó. Nós temos uma peça, certo? E o enunciado diz que a base dessa peça é retangular, tá? Tudo bem. E quais são as dimensões do retângulo? As dimensões do retângulo, pelo que o texto diz pra gente, são 30 centímetros e 15 centímetros. Então, temos uma peça que apresenta uma base, essa base é um retângulo de dimensões 30 por 15. Isso tá bem claro na questão. O que é que o enunciado da questão tá dizendo? Que essa peça, ela vai passar por um processo de cozimento. E na hora que ela passa por um processo de cozimento, o que é que acontece com as suas dimensões lineares? Elas reduzem. Elas reduzem quanto? 20%. Então, significa dizer que o comprimento vai reduzir 20% e a altura vai reduzir 20%. A pergunta da questão, qual foi? Em relação à área original, a área dessa peça, após o cozimento, ela ficou reduzida em quanto? Então, a questão que é relativamente simples. O que é que a gente precisa imaginar? Eu vou, na realidade, pensar em duas situações. Eu preciso pensar na peça antes e preciso pensar na peça depois do cozimento. Antes, as dimensões são 30 por 15. Depois do cozimento, vai acontecer uma redução nas dimensões lineares. Uma redução de 20%. Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, gente. Eu tinha a peça original, certo? Ela vai passar por um processo de cozimento e ela vai reduzir. É isso que o enunciado a questão diz. Tá, mas ela vai reduzir pra quanto? O comprimento era 30. Vai ficar quanto agora? A largura ou a altura era 15. Vai ficar quanto agora? Bem, o que é que o enunciado diz? Diz que ela vai reduzir em 20%. Pessoal, se alguma medida reduz 20%, o que é que sobra dela? Eu tenho uma determinada medida que não me interessa quanto é. Se é 30, se é 15, se é 20, não interessa. Eu tenho uma medida e essa medida sofre uma redução de 20%. Eu quero saber o que é que vai sobrar dela. Ó, se tu tem uma coisa e tu tira 20% dela, o que é que sobrou? 80%, não é não? Então, se eu quiser saber quanto é que é a nova medida, a nova medida tem que ser 80% da medida original, que é exatamente o que sobra depois da redução. Tinha uma medida, reduziu 20%. Então, agora sobrou apenas 80% da medida. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos efetuar o cálculo das novas medidas. Eu vou fazer 15 vezes 0,8. O que é que é 15 vezes 0,8? 15 era a medida da altura, né? Vezes 0,8 significa 80% de 15. 15 vezes 0,8 dá 12. Então, a medida que era 15, perdeu 20% do seu valor e agora vai ficar 12. A outra medida era 30. Eu vou tirar 20% dela. Se eu vou tirar 20%, vai sobrar 80% da medida original. Então, vou calcular 30 vezes 0,8 dá 24. Então, essas são as medidas da peça depois que ela passar por um processo de cozimento. Então, como é que a gente vai encarar agora a resolução da questão? Vai ficar assim, ó. Eu tinha uma peça com medidas 30 por 15, tá? E ela reduziu agora para uma outra peça do mesmo formato, só que com dimensões menores. O comprimento de 30 passou para 24 e o comprimento de 15 passou para 12. Ambas perderam 20% de suas medidas lineares. Qual é a pergunta da questão? Eu quero saber qual foi o percentual da área que foi perdido, né? Eu tinha uma área. certamente essa área reduziu, mas quanto eu perdi da área? Como é que você vai fazer? Primeiro, você precisa saber qual era a área anterior e qual vai ser a nova área. Como é que eu vou fazer para calcular a área anterior? Como é que é calcular a área de um retângulo? É só fazer base vezes altura. É o produto das dimensões. Base vezes altura, 30 vezes 15, 450. Isso é a medida da área inicial. A área final, que é aquela área depois do cozimento, é 24 vezes 12. Se fizer 24 vezes 12, o resultado dá quanto? 288. E aí dá para a gente perceber nitidamente que houve uma redução bastante elevada. De 450 passou agora para 288. Só que a pergunta não foi assim, ó. Eu não quero saber quantos centímetros quadrados de redução eu tive na área. Eu quero saber qual é o percentual. Então, como é que eu vou fazer para calcular o percentual? Primeiro, eu vou calcular a diferença absoluta, que é a diferença de uma área para outra. Então, eu vou fazer o seguinte. A área maior era 450, a área menor ficou 288. Se eu fizer a diferença 450 para 288, você vai ter 162 centímetros quadrados de redução. Mas o que é que eu disse para vocês? Não tem essa opção, 162. Por quê? Porque as opções estão em percentual. Então, como é que eu vou fazer isso para trabalhar, para transformar em uma porcentagem? O que é que eu preciso saber? Eu preciso saber o que é que essa redução representou da área original. Como é que a gente faz para calcular essa redução? Você precisa dividir esse resultado pela área original. pessoal, quando a gente calcula uma porcentagem, o que é que a gente está fazendo? A gente está tentando dizer o que é que aquela parte representa do todo. Se eu disser assim, eu tenho um grupo de 100 pessoas. Dessas 100 pessoas, 70 delas usam óculos. Qual é o percentual de pessoas que usam óculos? É só fazer 70 dividido por 100. Eu pego a parte e divido pelo todo. Só que, lógico, quando você divide 70 sobre 100, é mais conveniente porque o denominador já está 100. Então, como o denominador já é 100, o resultado que você encontra já é a porcentagem bem bonitinha. Nesse caso aqui, o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer 162, que é a redução absoluta. Eu vou dividir pela Aura original, que é 450. Na hora que você fizer a divisão, 162 por 450, o resultado da divisão dá 0,36. Pessoal, 0,36 tem duas casas depois da vírgula. Isso corresponde a 36 sobre 100. Então, a resposta da questão é 36%. Significa dizer que reduzir 162 centímetros quadrados é o equivalente a perder 36% da área. Essa é a resposta final da questão. Vamos ver qual é o item, gente. Qual é o item da questão? Letra C. Perdemos 36%. Essa é a resposta da questão. Tranquilo essa? Essa foi mais simples, né? Muito bem. Galera, vamos fazer o seguinte agora. Vamos olhar a terceira questão. Eu vou dar aqui um minuto. Vou só tomar uma água. Vou dar um minuto para vocês lerem a questão, para a gente começar a fazer. Também uma questão da prova do Enem, da prova de 2013. Uma questão relativamente recente. Dá uma olhadinha nessa aí. Um minuto. Faz a leitura que eu vou começar com vocês, tá? Leram a questão já? Então, vamos aqui comigo. Questão número 3, ó. Uma fábrica de fórmicas, produz placas quadradas de lados de medida igual a Y centímetros. Essas placas são vendidas em caixas com N unidades. E na caixa é especificada a área máxima, que a gente está chamando de S, que pode ser coberta pelas N placas. Devido a uma demanda do mercado por placas maiores, a fábrica triplicou a medida dos lados de suas placas e conseguiu reuni-las em uma nova caixa. Uma caixa só. De tal forma que a área coberta S não fosse alterada. A pergunta da questão é, qual é a quantidade X de placas do novo modelo em cada nova caixa? Então, pessoal, olha só. Vamos ter um pouquinho de calma. Vamos ler a questão, vamos tentar entender o que é que o enunciado da questão está dizendo, tá? Então, vamos ler aqui de novo. A fábrica produzia fórmicas em placas de formato quadrado. Bem, isso aí já ajuda. E esse quadrado tem que lado Y centímetros. Se a gente sabe o lado, eu consigo também determinar a área, né? Que é só fazer base vezes altura. O enunciado diz que essas placas, elas são vendidas em caixas. Cada caixa tem N unidades. Cada caixa tem N unidades. E nessa caixa você tem uma área que é coberta por essas N placas. E aí, houve uma demanda por placas maiores. Qual foi a ideia, então, da fábrica? A gente vai triplicar, multiplicar por três, né? A gente vai triplicar a medida do lado desse quadrado. E aí é o seguinte, eu vou aumentar a medida do lado, só que eu não quero fazer com que a área total fique maior. Antes eu tinha uma caixa, certo? Essa caixa tinha, pelo que eu anunciava a questão, eu estou dizendo N unidades de um azulejo ou de uma fórmica quadrada de lado Y, certo? A gente vai aumentar o lado. Lógico que se a gente aumenta o lado, o que vai acontecer com a quantidade de peças? Vai diminuir, porque eu quero cobrir exatamente a mesma área. A pergunta da questão é exatamente essa. Eu quero saber qual é a quantidade de peças desse novo formato que eu preciso produzir. Então, como é que a gente vai fazer para resolver uma questão dessa? Vamos pensar aqui comigo, tá bom, gente? Primeiro. Primeira situação. A primeira situação é a situação que é exposta logo no início do texto. O que é que eu enunciar da questão diz? Que tem uma placa, essa placa tem a forma de um quadrado, e esse quadrado tem que medida de lado Y. Mas se é um quadrado, todos os lados têm medidas o quê? Todos os lados têm medidas iguais. Se é um quadrado de lado Y, então é Y de comprimento e Y de largura. Aí a gente consegue fazer o cálculo da área, não consegue? Consegue ou não? Então, olha só a observação. Como as placas são quadradas, inicialmente a área que cada uma das placas cobre é dada por Y vezes Y, que é Y elevado ao quadrado. O que é que a gente está fazendo? O cálculo da área de um quadrado. Essa é a primeira situação. Tá, mas essa área que a gente está calculando é a área que é coberta por uma peça, né? Se fossem duas peças, tinha que multiplicar o resultado por dois. Se fossem dez peças, tinha que multiplicar o resultado por dez. Só que o enunciado da questão disse que são N peças. Se são N peças, qual é a área que é possível cobrir? N vezes Y elevado ao quadrado. A gente não vai ficar só assim com variável, não vai ter nem número, não. Por enquanto, não. Por enquanto, a questão fica resolvida, o começo da questão vai ficar resolvida desse jeito. Ficou clara essa parte inicial? Então, é um quadrado de lado Y. Então, se é um quadrado de lado Y, se eu fizer base vezes altura, eu vou efetuar o cálculo da área, então. Fica Y elevado ao quadrado. Isso é a área que é coberta por uma peça. O que é que o texto diz? Que nessa caixa tem N peças. Então, a área para ser coberta vai ser N vezes Y elevado ao quadrado. Aí eu vou guardar essa informação. Isso é para a primeira situação. Vamos pensar agora em uma outra situação. Que outra situação é essa? O enunciado da questão disse que, por um problema de demanda, você precisa pegar as dimensões e triplicar. Se eu vou triplicar, quer dizer que eu vou multiplicar por 3. Então, o comprimento que era Y virou 3 vezes Y. E a altura que era Y virou agora 3 vezes Y. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou, de novo, fazer o cálculo da área. Assim como eu fiz no slide anterior. Como é que eu faço para cálculo a área? Eu pego a base e multiplico pela altura. Então, eu vou fazer 3Y vezes 3Y. O 3 vezes 3 dá 9. E o Y vezes Y dá Y ao quadrado. Então, antes, uma placa só cobria que área? Y ao quadrado. E agora, pessoal, a nova placa cobre que área? 9 vezes Y ao quadrado. Ela cobre 9 vezes mais do que cobria anteriormente. Certo? E aí, o que é que o anunciado da questão disse? Que dentro dessa caixa, dentro dessa nova caixa, você vai ter X peças. Mas se uma peça só cobre 9Y ao quadrado de área, então X peças vão cobrir que área? X vezes 9Y ao quadrado. Então, o que é que nós encontramos? A gente está diante, pessoal, de uma situação que não é exatamente igual, mas é muito próxima da situação da primeira questão. Lembra aquela questão que a gente resolveu? Que o pai queria comprar dois terrenos? Tinha um terreno que era retangular e um outro terreno que tinha um formato mais esquisito. Mas o que é que ele pedia lá no começo? Que as áreas deveriam ser o quê? Iguais. E o que é que o anunciado dessa questão diz? Que mesmo você, aumentando o tamanho da peça, do comprimento e da largura, o que é que eu preciso? Que a primeira caixa e a segunda caixa sejam capazes de cobrir exatamente a mesma área. Tá? Se tem que cobrir a mesma área, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a primeira área e vou igualar a segunda. Então, vai ficar assim, ó. Como a área coberta nas duas caixas deve ser a mesma, então nós temos o seguinte. X vezes 9Y ao quadrado. Isso é o que a gente encontrou para a segunda caixa. Igual a N vezes Y ao quadrado. Alexandre, mas tem um monte de letra. O que é que o anunciado da questão pediu para determinar? O anunciado da questão pediu para determinar o seguinte. Qual é a quantidade X de placas do novo modelo em cada nova caixa? Eu quero determinar o valor do X. Para determinar o valor do X, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 9Y ao quadrado que está multiplicando e vou passar para o outro lado dividindo. Então, como é que vai ficar o valor do X? Fica N vezes Y ao quadrado dividido por 9Y ao quadrado. Na hora que a gente fizer a divisão, cancela o Y ao quadrado de cima com o Y ao quadrado de baixo. E aí o X vai ser igual a quanto? N sobre 9. Significa dizer o quê? Que a quantidade de peças que a gente vai ter na nova caixa tem que ser um nono da quantidade de peças que eu tinha na caixa anterior. Significa dizer então que a caixa anterior, a primeira caixa, ela tem 9 vezes mais peças do que essa caixa nova. Para conseguir cobrir a mesma área. Mas assim, eu já sabia que a quantidade de peças necessariamente tem que diminuir. Por que a quantidade de peças tem que diminuir? Porque eu aumentei a medida do lado. Não foi? Eu aumentei a medida do lado. E eu não quero uma área maior. Eu quero cobrir a mesma área que eu tinha antes. Então, se eu pegar uma peça maior, eu vou precisar necessariamente de uma quantidade bem menor do que a gente precisou no primeiro instante. Então, a resposta da questão é dizer que o X é igual a N sobre 9. Então, a resposta dessa questão, qual é o item, gente? Item A. Resposta da questão, item A. Anotaram? Entenderam como é que faz essa questão? Tranquilo aí? Anotem aí. Podemos passar para a próxima? Joia, vamos agora para a questão de número 4, gente. Questão 4. Prova do Enem de 2015. Dois anos atrás, ó. Questão 4. Teoricamente. Teoricamente. É uma questão simples. Porque a gente vai trabalhar com duas figuras, duas figuras, que são das mais simples da geometria plana. A gente vai trabalhar com um retângulo e vamos trabalhar também com um trapézio. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos ler a questão. O esquema 1 mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios em cinza, chamados garrafões, correspondem às áreas restritivas. Então, você tem um modelo de uma quadra de basquete antes de 2010. Antes de 2010. Antes de 2010, tá? Visando atender as orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete, em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas, foi prevista uma modificação nos garrafões das quadras, que passariam a ser retângulos, como mostra o esquema 2. Então, veja como era antes uma quadra de basquete e como é que ficou agora, né? Antes a quadra de basquete, o garrafão, que era essa área restrita, tinha o formato de um trapézio. E aí, por algumas determinações, para unificar todas as ligas, o que é que aconteceu? Criou-se um novo modelo, um novo formato, em que o garrafão agora é representado por um retângulo. E aí, a pergunta da questão é o seguinte. Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada pelo garrafão. Que corresponde a quê? O enunciado da questão disse que houve uma alteração. Se alterou a medida, pode ter alterado para mais e pode ter alterado para menos. O que a gente precisa saber responder a isso? Será que com essa mudança, a gente fez com que a área aumentasse ou fizemos com que a área diminuísse? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Vamos analisar, então, gente, as duas figuras, tá? Na primeira figura, nós temos um garrafão, que a gente já comentou há pouco, e tem o formato de um trapézio. Na segunda figura, nós temos um garrafão cujo formato é um retângulo. E o texto diz o seguinte. Que houve uma alteração. E a pergunta é, que alteração foi essa? Houve um aumento ou houve uma redução? A gente já sabe que eu preciso calcular o quê para cada garrafão desse? Eu preciso fazer o cálculo da área. E para calcular a área, eu preciso das indicações das medidas lineares. Eu preciso saber comprimento, eu preciso saber largura, eu preciso saber altura. E a figura, ela já é responsável por indicar todas essas informações. Certo? Então, o que eu vou fazer agora? Aplicar o conceito de cálculo de área. Não tem muita coisa para fazer aqui. Então, vamos pensar aqui. Na primeira situação, bem, que figura nós temos inicialmente? Nós temos a figura de um trapézio. O que é que a gente quer? Fazer o cálculo da área do trapézio. Lembram como é que faz o cálculo da área de um trapézio? A área de um trapézio, você calcula assim, ó. Base maior, mais a base menor, vezes a altura, tudo dividido por 2. A área de um trapézio. Tem no nosso material de teoria, tem o desenho de um trapézio e tem a fórmula do lado. Depois, se você estiver em dúvida, é só fazer uma consulta, tá bom? Então, a área de um trapézio. Base maior, mais a base menor, vezes a altura, dividido por 2. Tá, Alexandre, como é que eu vou saber nessa figura? Quem é que representa a base e quem é que representa a altura? Tem que somar uma base com a outra. É base maior, mais base menor. Aí, esse resultado eu multiplico pela altura e depois eu divido por 2. Muito bem. Como é que eu vou saber quem são as bases? Pessoal, em um trapézio, as bases sempre são os lados paralelos. Quais são os lados paralelos nessa figura aí? São essas duas medidas. Um que está do lado esquerdo e outro que está do lado direito. Certo? E a altura, o que é? A altura é a distância que separa uma base da outra. Então, de uma ponta do garrafão até a outra, se você calcular a distância, você está fazendo a indicação da altura. Então, como é que seria o cálculo da área? A área seria assim, ó. Base maior, mais base menor. Então, tem 600 mais 360, que são as duas bases, vezes a altura, a altura é a distância de uma base para a outra, que é 580, dividido por 2. Então, essa é a área. Base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Se você fizer esse cálculo, você vai encontrar como resultado 278.400 centímetros quadrados. Vixe, Alexandre, é muita coisa, né? Pessoal, não é muita coisa. Por quê? Vejam só. Essa área está em centímetros quadrados, né? Se a gente fosse passar para metro quadrado, não dava essas coisas todas, não. Dava 27,84 metros quadrados. Então, não é tão grande assim, não. Tá bom? Então, esse é o resultado. E você vai mudar de unidade? Não, eu não vou mudar de unidade, porque se a gente observar as opções, todas as opções já estão em centímetros quadrados. Então, não adianta a gente mudar de unidade, né? A gente pode satisfazer uma necessidade, mas lá na hora das opções eu vou ter que voltar, então não adianta nada. Então, essa é a área inicial do trapézio. 278.400. Vocês precisam anotar isso, que é para depois comparar com a outra, tá bom? Pronto. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos para a próxima figura. A próxima figura do garrafão, qual é? É um formato retangular. E aí, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso efetuar o cálculo da área desse retângulo. Como é que se calcula a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, vamos fazer a base vezes altura. Já está indicada as duas medidas, já. Uma medida é 490 e a outra medida é 580. Então, um é 490 e a outra é 580. Como é que eu vou fazer o cálculo da área? Eu vou só multiplicar uma pela outra. Então, faz 490 vezes 580. Efetua o resultado, vai dar 284.200. Então, o que é que nós temos? Nós temos o cálculo agora das duas medidas. Eu tenho o cálculo da medida anterior e eu tenho agora o cálculo dessa medida que começou a valer depois do ano de... a partir de 2010. O que é que o anunciado da questão disse? Que houve uma alteração. Pessoal, as áreas ficaram iguais ou diferentes? Diferentes. Essa nova área, a nova área, ficou maior ou ficou menor que a anterior? A nova área ficou maior ou menor? Ficou maior do que a anterior. Então, a alteração que teve foi um aumento. Foi um aumento de quanto? Aí é só você subtrair uma área da outra, né? Então, se eu quiser determinar o aumento, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a diferença da área nova para a área antiga. 284.200 menos 278.400. Se fizer a conta, o resultado dá 5.800 centímetros quadrados a mais. Então, a alteração foi... Deixa eu voltar aqui para vocês anotarem. A alteração foi de 5.800 centímetros quadrados a mais de área. Resposta da questão, qual item? O item A. Houve um aumento de 5.800 centímetros quadrados. E aí, meus amigos, tudo bem essa? Entenderam? Sim? Uma coisa que eu estava conversando com o Fábio a respeito da elaboração do material, gente, que a gente está fazendo. É sempre interessante a gente tentar mostrar para vocês o que vem caindo. Porque, assim, se a gente fosse trabalhar com vocês a quantidade de aulas que a gente tem para ver o conteúdo inteiro de matemática, era impossível. Porque a gente sabe que é um conteúdo que é muito extenso. É um conteúdo que é muito grande. Então, qual o cuidado que a gente tem na hora que está elaborando a matéria de vocês? A gente vai pegar um monte de prova anterior do Enem, vai pegar as questões, vai analisar, vai dividir por assunto, para ver o seguinte, quais são os assuntos mais importantes. E dentro da geometria plana, como eu falei para vocês no comecinho da aula, não dá para discutir muito. O assunto que mais cai na geometria plana é o assunto de área. Então, se cai muito, o que é que é o ideal? Não vamos inventar. Vamos pegar as questões que vêm caindo na prova. E aí, o que é que vocês vão perceber? Tem algumas questões que dão um pouco mais de trabalho, mas tem questões que são relativamente simples. Tem questões que, se você estudar um pouquinho, se você tiver um pouco de noção a respeito do tema de área, você consegue resolver sem tanta dificuldade. Por exemplo, a questão que nós acabamos de resolver, o que é que a gente precisa ter noção? Do cálculo de área. Eu só preciso saber duas áreas. Como é que calcula a área de um retângulo e como é que calcula a área de um trapézio. Vejam que a gente não precisou deduzir muita coisa. Por quê? Porque todas as medidas que eu precisava para efetuar o cálculo da área, a figura já me mostrava. Lá naquela primeira figura, que era um trapézio, eu precisava das duas bases e da altura. Mas a questão já me mostrava essas medidas. Na outra, eu precisava da base e da altura. A questão já me mostrava essas medidas. Então, o que é que eu preciso saber? Somente a fórmula. E perceber depois que eu queria saber a diferença na alteração que aconteceu do modelo novo para o modelo antigo. O modelo novo tem uma área, o modelo antigo tem uma área que é menor do que a do modelo novo. Então, significa dizer que aconteceu o quê? Uma redução. A redução em relação do velho para o antigo. Se a gente pegar o que é que era antes de 2010 e o que é que é depois de 2010, aconteceu um aumento. E aí, pelo cálculo que nós fizemos, foi um aumento de quanto? De 5.800 centímetros quadrados. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Também do mesmo ano de 2015. Outra questão do mesmo ano de 2015. Questão que fala de áreas. Pronto. Aí, essa aqui, a gente vai mudar um pouquinho o foco. A gente vai trabalhar, pessoal, um tipo de área que a gente não estava trabalhando anteriormente, que são as partes da circunferência do círculo. Tá? Então, vamos ver aqui comigo. O que é que o enunciado diz na questão de número 5? O enunciado diz assim. O proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura representa a vista superior dessa piscina, que é formada por três setores circulares idênticos. É bom vocês marcarem esse tema aqui, ó. Setores circulares. O que é que é um setor circular? Setor circular é uma fatia do círculo. Setor circular é um pedaço, é uma fatia do círculo. Aí, essa fatia vale quanto? Essa fatia pode ser metade, pode ser um quinto, pode ser dois terços. Vai depender de quê? Vai depender do ângulo que esse setor circular vai indicar. E aí, vocês vão ver que nessa figura tem a indicação do ângulo. Bem, vamos ver aqui de novo. A figura representa a vista superior dessa piscina, que é formada por três setores circulares idênticos, com ângulo central igual a 60 graus. O raio R deve ser um número natural. O parque aquático já conta com uma piscina em formato retangular, com dimensões 50 metros e 24 metros. O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina, a nova piscina é essa que a gente está vendo, né? Seja menor que a área ocupada pela piscina já existente. Considere três como aproximação para pi. A pergunta da questão é qual é o maior valor possível para R? Então, vejam que tem duas restrições aqui no enunciado da questão. O enunciado diz que o proprietário desse local quer construir uma piscina e essa piscina vai ter um formato meio inovador. É o formato de três setores circulares, cada setor desse com ângulo de 60 graus. E o enunciado diz que já existia anteriormente uma piscina. Só que a piscina que existia era um formato retangular. Era uma piscina que era 50 por 24. E o enunciado da questão disse que a nova piscina que vai ser construída tem que ser menor do que a anterior. Tá. Mas eu quero determinar qual é o maior valor possível para o R. de modo que essa nova área seja menor do que a área anterior. Então, o que é que a gente vai fazer? A mesma coisa que a gente fez em questões anteriores. A gente vai fazer um comparativo com as áreas. Então, vamos fazer o seguinte. O que é que o enunciado da questão diz que já existia? Isso está escrito no texto. Já existia uma piscina no formato retangular com dimensões 50 por 24. Tá. Se essa piscina já existia o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a área dela. Como é que calcula a área da piscina? Base vezes altura. Não é um retângulo. É só fazer base vezes altura. Quais são as dimensões? 50 vezes 24. 50 vezes 24 dá quanto? 1.200. Então, anotem aí, por favor, pessoal. A área do retângulo. 1.200. 50 vezes 24. Isso indica o quê? A área da piscina que já existia nesse terreno. Tá. E o que é que o cara quer fazer agora? Ele quer construir uma outra piscina. Essa outra piscina, essa outra piscina, vai ter o formato de quê? De três setores circulares. O que é que a gente vai fazer? Eu posso calcular cada setor circular separado? Pode. Mas seria mais prático a gente contar tudo junto. Vamos imaginar o seguinte. Quando eu usei o termo setor circular, o que é que eu disse para vocês que era um setor circular? O que é que eu disse que era um setor circular? Era uma parte do círculo, era uma fatia do círculo, não é? Tudo bem. Me diz uma coisa. Um círculo inteiro tem quantos graus? Se a gente der uma volta completa num círculo, a gente faz quantos graus? 360 graus. Essa nova piscina, ela tem quantos setores? Ela tem três setores. Tem um setor na direita, um no meio e na esquerda. O que é que o enunciado disse a respeito do ângulo? Está indicado. Quanto é que vale o ângulo? 60 graus. Mas 60 graus, não é para um setor? São três. O que é que acontece se eu juntar os três? Quanto é que é três vezes 60? Três vezes 60 é 180. Pessoal, 180 graus representa o que para um círculo todo? Metade. Um círculo todo dá volta, não é 360? Então, se eu juntar os três setores, os três de 60, três vezes 60 é 180. 180 é metade de um círculo todo. E aí, eu preciso saber o seguinte, como é que calcula a área de um círculo? Nós não fizemos em questões anteriores. A gente vai fazer a partir de agora. Como é que se calcula a área de um círculo? Pi vezes r elevado ao quadrado. A fórmula para calcular de um círculo. Pi vezes r elevado ao quadrado. Isso é um círculo todo. Mas esses três setores, quando a gente soma, o que é que eles representam? Metade de um círculo. Se é para calcular metade, é só pegar o resultado e dividir por dois. Então, eu peguei aquela fórmula, está vendo? Pi r ao quadrado e dividi por dois. O que é que é o pi r ao quadrado lá de cima? É um círculo todo. Por que é que eu dividi por dois? Porque esses três setores juntos, 60 com 60 com 60, dá 180 graus. 180 graus representa metade do total. Então, é pi r ao quadrado dividido por dois. Mas o enunciado da questão deu o valor que a gente tem que usar para o pi. Esse pi é um valor que é constante. O que é que a questão pediu para usar? Pediu que no lugar do pi a gente colocasse três. Se no lugar do pi eu colocar três, então a nova área, a piscina nova, vai ficar assim. Três vezes r ao quadrado dividido por dois. Então, o que é que nós conseguimos até agora? Eu consegui calcular a área da piscina antiga, que era retangular. E eu consegui também agora a gente calcular a área da piscina nova, que é três r ao quadrado sobre dois. Qual é a pergunta da questão? Eu quero saber qual é o maior valor possível do r. Agora, lembrem de uma coisa importante. O que é que o enunciado da questão disse em relação às áreas? O enunciado disse que a área da nova piscina precisa ser menor do que a área da piscina anterior. Não foi isso? O que o enunciado da questão disse? O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que a área ocupada pela piscina já existente. Então, a nova área, que é três r ao quadrado sobre dois, precisa ser menor do que mil e duzentos. O que é que a gente pode fazer? Está vendo aquele dois que está embaixo lá no denominador? Se eu jogar lá para o outro lado, se do lado esquerdo ele está dividindo, ele passa para lá multiplicando. Então, vai ficar assim. O dois que está dividindo de um lado, passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar duas vezes mil e duzentos, que dá dois mil e quatrocentos. Então, fica três vezes r ao quadrado menor do que dois mil e quatrocentos. O três que está multiplicando vai passar dividindo. Dois mil e quatrocentos dividido por três dá oitocentos. Então, a conclusão que nós chegamos é o seguinte. Para que a área da nova piscina seja menor do que a área da piscina anterior, o r ao quadrado tem que ser menor do que oitocentos. Mas aí você podia dizer assim, Alexandre, se o r ao quadrado tem que ser menor do que oitocentos, o r podia ser dez? Podia. Porque dez ao quadrado dá cem e cem é menor do que oitocentos. O r podia ser vinte? Podia. Porque vinte ao quadrado dá quatrocentos. Quatrocentos é menor do que oitocentos. Ah, então o r pode ser qualquer valor. Teoricamente, sim. Mas o que o enunciado da questão disse? O enunciado da questão disse que esse r precisa ser um número natural e tem que ser o maior valor possível. Então vamos ver se a gente consegue encontrar o maior valor possível inteiro de r para que essa desigualdade seja verdadeira. Então vamos pensar assim, se o r fosse vinte, vinte vezes vinte dá quatrocentos. Quatrocentos é menor do que oitocentos. Está valendo. Se o r for vinte e um, vinte e um vezes vinte e um dá quatrocentos e quarenta e um. é menor do que oitocentos. Está certo. E se fosse trinta, Alexandre? Trinta vezes trinta dá novecentos. Novecentos já passou de oitocentos, então não serve. Tem que ser um valor menor do que trinta, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou testar valores menores do que trinta. Eu vou testar o vinte e oito. Se você fizer vinte e oito vezes vinte e oito, dá setecentos e oitenta e quatro. Dá menor do que oitocentos? Dá. Mas se você testar vinte e nove, o sinalzinho está errado aqui, tá? Se você testar o vinte e nove, vinte e nove ao quadrado dá oitocentos e quarenta e um. E oitocentos e quarenta e um já é maior do que oitocentos. Então não serve. O que é que a questão pediu? Foi pra gente determinar o valor do R. E tem que ser o maior valor possível. Então qual é esse maior valor possível pro R? Vinte e oito. Se eu colocar vinte e sete, vinte e seis, dá certo. Mas eu quero o maior valor possível, vinte e oito. E por que não pode ser vinte e nove? Porque se você fizer vinte e nove ao quadrado dá oitocentos e quarenta e um. Aí oitocentos e quarenta e um fica maior do que oitocentos. E não pode ser maior do que oitocentos. Então a resposta final da questão é vinte e oito. O maior valor possível do R precisa ser vinte e oito. Resposta da questão qual item, gente? É o item B de bola. Resposta vinte e oito. Tranquilo essa. Joia, entenderam? Vamos mais. Anotaram já a resposta? Vinte e oito. Vamos pra próxima. Galera, questão de número seis agora. Bem, a questão seis é uma questão que é bem interessante porque além do recurso de área ela vai utilizar também um recurso da álgebra que é a utilização de um sistema. O enunciado da questão diz assim alguns agricultores relataram que inexplicávelmente suas plantações apareceram parcialmente queimadas e a região consumida pelo fogo tinha o padrão indicado na figura a seguir correspondendo às regiões internas de três círculos mutuamente tangentes significa dizer que cada círculo toca nos outros dois cujos centros cujos centros os centros dos círculos são vértices de um triângulo com lados medindo 30, 40 e 50 metros Alexandre, eu não estou vendo esse triângulo daqui a pouco a gente vai compor uma figura bonitinha o que a gente está vendo aqui são três círculos eu estou vendo que cada círculo toca os outros dois tem um círculo maior, tem um menor e tem um intermediário aí a pergunta da questão é o seguinte nessas condições apresentadas eu quero saber qual é a área da região queimada em metros quadrados então o que é que nós precisamos meus amigos calcular eu preciso calcular a área que está indicada aí como é que eu vou fazer para calcular essa área logicamente eu vou ter que quebrar em três não são três círculos a gente viu isso na aula anterior agora na questão anterior como é que eu faço para calcular de um círculo para calcular de um círculo a gente faz π vezes r elevado ao quadrado π vezes r elevado ao quadrado é a área de um círculo eu tenho três então eu vou ter que saber o raio de cada um deles quanto é o raio grande quanto é o raio pequeno e quanto é o raio intermediário se eu souber a medida dos raios aí a gente consegue fazer o cálculo da área Alexandre mas o anunciado da questão não deu os raios o anunciado da questão falou a respeito de um triângulo mas nem existe esse triângulo na figura como é que a gente vai fazer isso que triângulo é esse que a questão faz referência o anunciado diz que se você pegar os centros das circunferências e ligar você vai ter um triângulo de lados 30, 40 e 50 então olha só como é que a gente vai fazer agora eu vou pegar os três círculos vou marcar o centro de cada um deles e depois que a gente marcar o centro de cada um deles eu vou ligar para formar um triângulo e o enunciado da questão disse o que? que esse triângulo que está aí tem lados medindo 30, 40 e 50 sim Alexandre mas como é que a gente vai fazer para montar essas equações? pessoal eu vou fazer o seguinte eu vou dizer que o círculo grande ele tem um raio que eu vou chamar de x o que é o raio? é a distância do centro até uma extremidade qualquer desse círculo tá bom? então vou dizer que o círculo grande tem raio x vou dizer que o círculo intermediário tem raio y e vou dizer que o círculo menor tem raio z então o que é que nós fizemos? nós utilizamos duas coisas eu consegui associar o triângulo que a questão falou com os três círculos que o enunciado da questão fez referência tá? lembrando mais uma vez como é que esse triângulo apareceu? o enunciado que disse pra gente que eu precisava pegar os três centros e ligar pra poder formar um triângulo liguei tá? mas eu tô vendo que o lado do triângulo tem a ver com o raio da circunferência o que é que eu fiz? eu indiquei a medida do raio de cada circunferência uma circunferência com raio x outra com raio y outra com raio z agora o que é que a gente pode fazer? agora a gente pode efetuar um sistema se eu somar o x com o y se eu somar o x com o z e se eu somar o y com o z o que é que eu vou ter? eu vou ter a medida dos lados do triângulo mas a questão já disse que os lados são 30, 40 e 50 então o que é que eu vou fazer? eu vou dizer que x mais y é 50 eu vou dizer que y mais z vale 30 e vou dizer que x mais z vale 40 e aí a gente tem três variáveis e três equações pra resolver um sistema tranquilo isso que a gente fez? então montamos um sistema Alexandre eu nunca ia pensar em montar um sistema pessoal as questões de geometria seja ela geometria plana ou geometria espacial elas tem uma característica muito marcante que característica é essa? questões de geometria você pode ler uma questão dez vezes mas quando você observa a figura às vezes você tem ideias que lendo o texto você nem pensaria em fazer então Alexandre então quer dizer que é obrigado desenhar não é questão de ser obrigado é necessário é conveniente a gente fazer isso então desenhe na figura o que a questão pediu a questão não falou que era pra desenhar um triângulo então peguei os centros e desenhei um triângulo depois o que a questão diz? que os lados do triângulo medem 30, 40 e 50 então eu indiquei os raios e coloquei que a soma dos lados é 30, 40 e 50 e agora eu tenho um sistema pra gente resolver então vamos pegar isso aqui vamos tentar determinar o valor do x, do y e do z Alexandre, eu me enrolo todo com esse negócio de sistema pessoal, esse aqui é fácil uma ideia que eu vou passar pra vocês pode ser que vocês façam de uma outra forma eu vou passar pra vocês uma sugestão seria assim peguem as duas primeiras equações as duas primeiras e somem as duas primeiras se eu somar as duas primeiras equações vai ter um x vai ter duas vezes o y e vai ter um z igual a 80 eu somei as duas primeiras equações x mais 2y mais z igual a 80 agora prestem atenção no que é que vai acontecer com essa nova equação que acabou de ser gerada eu não sei o valor do x não sei o valor do y não sei o valor do z mas eu sei quanto é que vale x mais z quanto é que vale x mais z tá escrito aí quanto vale x mais z não vale 40 então nessa nova equação que surgiu que não existia ela existiu a partir de que? da soma das duas primeiras né? geria uma quarta equação então nessa nova equação x mais z vale 40 então tu vai ter assim ó 2y mais 40 igual a 80 pega o 40 passa pra lá vai ficar 2y igual a 40 quer dizer que o y vale quanto? 20 anotem isso aí porque depois que a gente conseguiu encontrar uma variável que for o valor do y agora encontrar as outras tá super fácil porque é só pegar o valor do y e sair substituindo nas equações que a gente tem cada equação só tem duas variáveis a gente consegue facilmente determinar o valor do x e determinar o valor do z e a partir dessas três medidas eu consigo fazer o cálculo da área tá bom? então anotem aí ó qual é o valor do y isso é importante a próxima parte depois dessa aí é super simples anotem aí pra mim tranquilo agora? entenderam? posso passar? pode? pronto então fizemos o cálculo e encontramos que o y vale 20 agora o que é que eu vou fazer? eu vou escrever de novo pessoal as mesmas equações as mesmas e o que foi que eu acabei de descobrir? que o y vale 20 agora vem aqui comigo vamos fazer um cálculo de cabeça o y vale 20 vai lá na primeira equação na primeira equação não tem assim ó x mais y é 50 né? tá x mais y vale 50 mas o y não é 20? se o y é 20 quanto é que é o x? tem que ser 30 né? que é pra dar 50 então o x tem que ser 30 tudo bem? agora faz o seguinte pega o valor do x que é 30 e olha a última equação o que é que diz a última equação? que x mais z vale 40 mas quanto é que é o x? o x vale 30 se o x vale 30 e a soma dá 40 quanto é que tem que ser o z? o z tem que ser 10 então a gente acabou de determinar o valor do x o valor do y e o valor do z o que é que eu vou fazer agora? daqui a pouco eu vou passar o slide a gente vai voltar pra aquele slide anterior onde a gente tinha aquela figura que representava as queimadas o que é que o anunciado a questão pedia lá no final? pra você efetuar o cálculo da área dessa região que tava queimada e o que é que eu preciso pra calcular a área que a gente discutiu? eu preciso apenas da medida do raio só preciso da medida do raio acabei de encontrar o raio o x, o y e o z na figura que nós desenhamos representava a medida de cada um dos raios então vamos voltar pro slide anterior onde a gente tinha essa figura e eu acabei de descobrir o x, o y e o z quais são os raios então? é 30, 20 e 10 não é isso? um é 30, outro é 20 outro é 10 então vamos fazer o cálculo da área como é que eu calculo a área dessa região maior desse círculo maior? não é pi vezes r ao quadrado? mas o raio é 30 então é pi vezes 30 ao quadrado 30 ao quadrado é 900 então fica 900 vezes pi metros quadrados isso representa a área desse círculo grande desse disco que tá grande e o disco que é intermediário? o disco que é intermediário ele apresenta que raio? 20 então como é que eu vou fazer pra calcular a área? pi vezes r ao quadrado então é pi vezes 20 ao quadrado dá 420 ao quadrado 400 vezes pi metros quadrados e por último gente eu vou fazer o cálculo do círculo que tá pequenininho esse círculo pequenininho tem que raio? 10 então a área vai ficar como pi vezes 10 ao quadrado 10 ao quadrado dá 100 100 vezes pi metros quadrados o que é que nós calculamos? nós calculamos individualmente cada uma dessas regiões que estão destacadas mas o que é que o enunciado a questão pediu pra gente? o enunciado pediu pra gente fazer o cálculo da soma total eu quero saber a área toda que foi queimada a área toda queimada não corresponde a um pedaço da figura corresponde ao conjunto formado pelas três e o conjunto formado pelas três na hora que a gente for somar é 900 mais 400 mais 100 se eu fizer o 900 com o 100 dá 1000 com o 400 dá 1400 então a resposta seria a área total queimada é 1400 pi metros quadrados tem essa resposta? não 1400 pi metros quadrados e aí gente? tranquilo essa? ó vejam que essa deu um pouquinho mais de trabalho do que algumas questões anteriores porque a gente também utilizou um recurso que não havia aparecido antes que recurso não havia aparecido antes? a história desse sistema pra resolver antes a gente fazia o cálculo da área e todas as medidas já estavam indicadas nessa questão o nosso trabalho foi eu precisei primeiro indicar as medidas depois que eu indiquei as medidas x, y e z eu fui atrás de uma estratégia que pudesse utilizar pra conseguir determinar o valor dessas variáveis utilizei a ideia do sistema resolvi o sistema encontrei então o valor de cada raio se eu já sei o valor do raio eu sei o valor da área de cada um desses círculos calculei separadamente cada círculo somei tudo porque o enunciado a questão pediu a área total que foi queimada somei tudo o resultado deu 1400 vezes pi metros quadrados jóia? tranquilo? legal pessoal vamos pra próxima questão agora acompanha comigo meus amigos questão de número 7 questão 7 questão também recente questão da prova do Enem de 2015 é uma questão vocês vão ver que assim usa bem a ideia do contexto em uma coisa que é bastante comum pra gente que é aquela ideia de torres pra captação de sinal de celular olha o que o enunciado diz uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova mais potente a área de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio dois quilômetros cujas circunferências se tangenciam no ponto O como mostra a figura o ponto O indica a posição da nova antena e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de coberturas menores com a instalação da nova antena a medida da área de cobertura em quilômetros quadrados foi ampliada em quanto então o que é que nós podemos meus amigos perceber nós temos aí duas situações a primeira situação é o seguinte esses dois círculos que estão de branco eles representam o que a região que era captada anteriormente né era a área de captação do sinal da telefonia celular e aí o anunciado da questão disse que essas duas antenas vão ser trocadas por uma nova antena onde é que vai estar localizada essa nova antena bem no ponto O e essa nova antena ela vai conseguir pegar tudo que as duas antenas anteriores conseguia captar e mais alguma coisa você está vendo que tem um ganho na área né ele está trocando duas antenas por uma que é mais potente que vai ampliar a área o que a pergunta da questão pede é o seguinte essa ampliação foi de quanto como é que a gente vai fazer isso acompanha aqui comigo eu tenho essa figura que você pode até fazer uma adaptação na figura que já está na apostila de vocês a figura que está na apostila é essa só não tem as medidas o que é que o anunciado a questão disse que cada círculo desse de branco cada círculo desse branco tem raio 2 muito bem mas pessoal se o círculo pequeno que é o círculo de branco tem raio 2 qual é a medida do círculo grande se o círculo pequeno tem raio 2 o círculo grande tem raio 4 então o que é que a gente vai fazer eu vou ter que calcular primeiro a área de cobertura das primeiras antenas e depois vou fazer o cálculo da área da cobertura da nova antena como é que a gente faz isso bem a figura a primeira figura a área de cobertura das primeiras antenas são dois círculos de raio 2 como é que a gente faz para calcular a área de um círculo pi vezes r ao quadrado isso é a área de um círculo mas não são dois então é duas vezes pi r ao quadrado e quanto é que é o raio o raio é dois duas vezes pi vezes dois ao quadrado dois ao quadrado é quatro vezes dois dá oito oito vezes pi quilômetros quadrados isso representa o que a área de cobertura das duas primeiras antenas das duas juntas tudo bem essas duas antenas vão ser substituídas por outra que vai ter que vai captar também um sinal no formato de um círculo só que agora com raio quanto com raio 4 então qual vai ser a nova área a área da nova antena vai ficar assim a área de cobertura vai ficar pi vezes r ao quadrado Alexandre mas antes eram duas sim antes eram duas agora é só uma antena pi vezes r ao quadrado quanto é que é o raio agora quatro então pi vezes 4 elevado ao quadrado 4 ao quadrado dá 16 16 pi quilômetros quadrados muito bem então o que é que eu tenho a área anterior de cobertura e a área nova de cobertura qual é a pergunta da questão eu quero saber qual foi a ampliação que ocorreu com a troca dessas antenas antes qual era a área 8 vezes pi quilômetros quadrados agora qual é a área 16 vezes pi quilômetros quadrados houve uma ampliação houve uma ampliação de quanto é só ver a diferença de uma para a outra se você fizer 16 menos 8 dá 8 8 vezes pi quilômetros quadrados essa é a resposta da questão 8 vezes pi quilômetros quadrados é quanto houve de ampliação tudo bem tranquilos entenderam jóia essa né ó meus amigos já estou aqui com o tempo praticamente estourado nosso amigo Diego Leitão já chegou aqui e assim para a gente fechar eu queria deixar para vocês aqui uma mensagem assim a gente já conversou a respeito disso antes mas eu acho assim pessoal existem coisas na vida que a gente precisa sempre ficar lembrando a gente sabe que é muito difícil a tarefa principalmente de quem trabalha ainda conseguir vir no final de semana no sábado no domingo né está às vezes longe do convívio da família nesse momento mas por um bom motivo a gente está procurando um crescimento na nossa vida a gente está procurando realizar os nossos sonhos e uma coisa fundamental para que a gente consiga realizar aquilo que a gente deseja aquilo que a gente quer de melhor na nossa vida é ter muita força de vontade e assim muitas vezes eu fico impressionado já comentei isso com o Fábio algumas vezes da gente chegar às vezes num sábado num domingo aqui no final da tarde né eu é porque hoje peguei a primeira aula mas às vezes a gente chegar aqui no final da tarde e encontrar 3, 4 mil pessoas num ginásio desse isso mostra realmente que vocês estão querendo alguma coisa a mais e realmente vocês vão acabar conseguindo existe um nadador que hoje já está fora de atividade mas que foi referência para a natação brasileira durante muito tempo um nadador chamado Gustavo Borges e no site do Gustavo Borges hoje ele dá muitas palestras motivacionais e ele fala muito de como foi a ascensão dele enquanto atleta um atleta de alto nível um atleta de alto desempenho e o mais impressionante é que ele nunca falou em sorte ele nunca falou que conseguiu nada de mão beijada o que é que ele dizia sempre o que é que ele enfatizava em todas as vezes que ele podia que o que fez a diferença na vida dele foi exatamente a força de vontade muito obrigado pela paciência muito obrigado pela atenção e se Deus quiser depois a gente volta tá bom um beijo para vocês tchau sucesso viu tchau gente